Olá, estamos começando mais um Comigo Ninguém Pode, o primeiro Comigo Ninguém Pode do ano e eu já te convido a nos seguir pelos Instagrams da vida. Arroba Mundo Music 103.9, TikTok Mundo Music 103.9 e aqui no YouTube Mundo Music FM 103.9. Eu gostaria de deixar aqui o meu pixel, não estou brincando, começar mais um Comigo Ninguém Pode. Feliz 2024! Feliz 2024, amiga! A gente não se viu na virada do ano. Mentira! A gente virou, mas não se viu. Estamos se vendo agora? Sim! Sem virar. E ó, falando em virar, a gente já tem aqui um amigo viral. P.A. Calma! A gente apelidou ele de? Amiguinho! P.A. Fofo! O Kenganau de hoje se abre mostrando pra vocês o nosso P.A. O nosso mascotinho! A igreja do mascotinho! Eu vou fazer a voz dele. Oi, pessoal! Agora é o Dolinho, né? Já não é voltão pro primeiro programa. Você prefere que tipo de voz pra um amiguinho? Eu não gosto de amiguinho. Amigão. Exatamente, eu já gosto mais robusto. E esse é o nosso mascotinho! Coisa rica! Quase que eu derrubei o mascotinho. Então, vocês estão vendo essas coisas lindas aqui que nós temos? É nosso? É! Tipo... A partir de agora é que a gente vai roubar! A gente já vai fazer a cotação aqui de quanto vai dar tudo pra gente fazer uma vaquinha no final desse programa. Duvido você curtir e compartilhar pra nós comprar isso tudo. Duvido! E usaremos na frente? Não! Isso não pode! É proibido! Tudo isso pra ter essa linda maravilhosa aqui com a gente! O Gengarau de hoje se abre para receber Tainara Rosa! Bem-vinda! Tai, fica à vontade! A casa é sua, seja bem-vinda! Olá, gente! Tudo bem? Tudo bem, meu amor e coxinha! Meu nome é Tainara, sou empreendedora na área de sex shop! Adoro! Na área dos amiguinhos! Na área dos amiguinhos para ajudar pra cá, né? Todos vocês! Exatamente! É uma pessoa que pensa no próximo! Sim! Exatamente! Que pensa na sua felicidade! Eu penso no seu casamento! Ela quer salvar o seu casamento! Seu namoro! O seu namoro! Por que eu tô repetindo tudo? Eu não sei! Seu ficante! Segura seu ficante! Não é? E se você tá sozinho, continue sozinho! Sozinho! Porém acompanhado! Pra todos! Né? Se você acha que a sua companhia é muito melhor que qualquer outra, eu concordo! Ela salva vidas! Qualquer tipo, qualquer idade, sejam bem-vindos! Né? Ligue! SOS Tainara! Sim! Fale comigo! Eu estou aqui para atender todos vocês! Olha! Ela leva prazer a sua vida! Tá! Mas como que você começou? Você falou, vou vender produtinhos! Porque eu gosto! Vamos lá! Eu sempre quis contar isso! Miga, esse é o momento! Então! Eu tinha 13 pra 14 anos! Meu Deus! Muito nova, né? Muito nova mesmo! Mas já tinha conhecimento! Não! Ah, tá! Foi assim, ó! A minha mãe vende uns... É... Roupa de cama, essas coisas de viajante! Hermes! Hermes e Renato! Nada a ver, mas tá bom! O que que acontece? Um viajante chegou com esses negócios e tinha uma caixinha com os produtos assim, né? Todo colorido, que chama uma atenção danada, né? Aí você falou, mãe, é bala! Quero! Eu falei, mãe, o que é aquilo? A mãe nem sabia, né? Aí eu falei pro rapaz, foi assim... O que que é aquele que é as caixinhas lá? Aí ele... É produto para adulto! Aí eu falei, ah tá! Um dia eu vou ser adulto, desgraçada! Não, eu falei com a minha mãe! Falei, mãe, pega! Falei baixinho pra minha mãe! Falei, mãe, pega! A minha mãe pegou! Tá aí, até hoje! Mas você começou com 13? Foi! Só que assim, ó... Eu comecei e eu era novinha e eu trabalhava já numa empresa. Ela é novinha ainda, alguém fala isso pra ela, né? Ela começou ontem, gente! E eu trabalhava numa empresa, aí eu peguei pra ter uma renda extra, né? E comecei a vender lá numa empresa, na escola, com minhas professoras... Oi, professora! Inclusive, sei o nome de todas, vocês me passaram de ano, senão eu ia falar... Até hoje, compra, diretora... Aí o que acontece? Aí eu fui vendendo, vendendo lá. Só que daí eu vim pra Ufenas, né? Eu vim pra cá... Você não era daqui? Não. Eu cresci no Cavacos. Então você começou a vender lá? Lá, no Cavacos. Mas era meio que escondido, não? Muito escondido. Muito escondido. Tanto é que até a diretora, né? Né? É. Ninguém sabia. E eu sou, né? Eu não conto pra ninguém, gente. Comprou comigo, é segredo. Ah, que coisa boa. Profissional. É segredo. Profissionalismo. Profissionalismo desde novinha. E o Sul tá certo? É assim que a gente... E tipo assim, eu sempre conversei bastante, então eu conversava... Ah, eu vendo... Ah, deixa eu ver. Aí eu vendi. E foi naquela pegada. Até eu fazer 19 anos. Aí eu vim embora pra Ufenas. Quando eu vim pra Ufenas, eu parei de vender. Parei. Porque eu não conheci ninguém. Conheci ninguém, ninguém, ninguém. Isso faz quanto tempo? Eu vim pra cá faz uns oito anos atrás. Eu acho que agora em janeiro, tá fazendo nove anos que eu tô aqui. É, agora em janeiro, 19. Aí eu parei de vender. Fui trabalhar, né? Nas empresas que eu comecei. Beleza, fiz amizade e tal. Fui fazendo amizade, amizade, amizade. Um certo dia. Era uma vez. Era uma vez. Eu namorava. Eu namorava. E eu nem lembrava mais. Eu, assim, já tinha vendido, experiência e tal. Mas eu não lembrava mais. Aí eu pensei, ah, eu vou pegar pra uso, né? Pessoal. Pô, mas se é bom mesmo, né? Se todo mundo compra. Por que não? É, até eu já sabia que era bom. Porque naquela época... Eu estava tentando preservar. Não sei se é dela, assim. Naquela época eu já sabia. Porque eu namorava. Desde novinha eu namorei. Ah, entendi. E a mãe falou, não, namora que é melhor. Sim. E a sua mãe não... Minha mãe morreu. Ah, tá. Fica quieta. Ninguém falou pra você, namora que é melhor. Ou você já nasceu, quenga? Opa! Ah, você te dá sequer. Quenga dá sequer. É. Vamos seguir. Mas antes a minha mãe morreu, ela falava, namora que é melhor. Mas eu não obedeci. Eu também já não obedeci mais. É. Só quando eu era novinha. Agora que eu fiquei grana, eu não obedeci. Tá ofendo. Você fez, ah, vou pegar pra uso próprio. Mas você veio sozinha ou você veio com a mãe? Eu fui sozinha. Ah, tá. Eu fiz dezenove pra vinte anos, eu vim sozinha, com a fé, com a coragem. Fui. Fala um namorado. Tenha fé, tenha coragem. Ela não tinha namorado. Eu larguei. Isso. Eu namorei lá, seis anos lá. E trabalhei numa empresa lá, seis anos. Larguei. Larguei do serviço, da empresa, me foi embora. E vim. Aí, esse dia, eu comecei a namorar aqui de novo e tal, depois de tempo, né? Faz o quê? Que eu tô com sex shop aqui de novo, já faz dois anos e meio, mais ou menos. Só isso? Eu tô aqui há nove. É. Fez esse ano. Beleza, eu vou pegar a pulsa própria. Então, peguei. As amigas minhas de serviço compram tudo. Fiquei assim. Falei, meninas. E eu falei, eu vou vender, né? Lógico. Vou vender. Fui e comprei de novo. A outra caixinha. As meninas pegam tudo de novo. Falei, mas deu bom, então. E eu não vou usar? Não é que deu bom esse negócio? Aí, eu fiz amizade, comecei a vender e tal. E eu vi que, realmente, o pessoal tava gostando. E, realmente, tava mudando o vida e mudando o casamento. E eu escuto isso desde novinha, que eu era lá no cavaco. Que muda mesmo, sabe? E mudou? Mudou. E o namoro, continuou com ele? Não, o meu não. Porque eu larguei. Porque ela não usou os produtos. Todos, né? Os produtos dela mesma. Isso. É muito. Não deu tempo. É muito. Eu tava usando. Aham. Tava usando, mas... Mas agora tá vendo outro? A gente usa, assim, sozinha. Agora ela descobriu coisa melhor. Sozinha. É muito bom, sozinha. Sozinha é, às vezes... Às vezes, não. Na maioria das vezes, é melhor do que mal acompanhado. É muito bom. Tá vendo? Não é? Não é? É muito gostoso. E conta pra gente onde fica, né? O seu sex shop, a localização. Ou você leva até a casa pessoa? Então, atualmente, ele é mais online mesmo, né? Lendo mais online. Tem um catálogo virtual. Mas se a pessoa quiser ir, pra você poder explicar. É, eu atendo na minha casa mesmo. Porque eu acho que, talvez, o que falta da pessoa, também, é você explicar. Igual você tava contando pra gente. Ah, isso faz aquilo e tal, total. É porque tem muita gente que ainda não conhece, né? Vê o produto e também não sabe pra que serve. Sim, sim. Tem que ser mais didático com algumas pessoas, né? Ainda é um tabu, digamos assim, o sexo, né? É, ainda é bastante. É bastante. E é bom. O pessoal gosta de saber pra que serve um... Porque se você for ver, os produtinhos é bem parecido, né? Mas cada um tem a sua função. Cada um tem a sua função. Cada um tem a sua função. Cada um vai te ajudar naquilo que você está... Necessitando. Nossa, mas como vocês são entendidos, as necessidades, as necessitantes, as pessoas necessitadas. Sim. A pessoa chega e fala, é esse aqui que você precisa. Não, o Tainá, você é uma pessoa linda, de verdade. Obrigada. Uma pessoa linda, né? Obrigada. Uma pessoa de postura, uma pessoa que tem Porsche, uma pessoa que tem beleza. Obrigada. Não quiseram te usar, não, Aniversa. É porque eu sei, esse mundo é assim. É, eu acho que praticamente quase um dia eu tenho essa mensagem. Eu bloqueio... Imagino. Hoje eu bloqueio um. Tá certo. Hoje eu quero esse produto para usar com você. É isso que eles falam? O que eles costumam falar para você? Que você já pega e bloqueia na hora. Não, tem um caso muito engraçado, que é de uma mulher que foi... Atrevida. Largou espaço, né? Tem um espaço na minha casa mesmo, para ver as pessoas que queiram ver os produtos, né? Foi lá. Aí eu estava vendo um gelzinho comestível, né? Para sexo oral. Não sei o que você vai falar. Pode. Fica à vontade. Deve falar, inclusive. Se a gente tem o nosso agora, o nosso mascotinho... Amiguinho! Oi, amiguinhos! Aí ela pegou, eu conto essa história, eu rachopico. Ela pegou e falou assim, ai, que gosto que é? Eu falei assim, ai, tem gosto de morango, uva, chocolate, entende? Ah, mas... Mas é gostoso? Que gosto que é? Eu falei assim, ai... Ela falou assim, eu posso experimentar? Eu falei, pode. Só você comprar isso. Adoro pessoas assim. Não, eu falei, pode, você é conto com o teu marido? Aí ela falou assim, não, mas eu queria experimentar com você. Na minha cara. Eu falei assim, oxe, mãe, eu gosto de... Eu falei, oxe, mãe, eu gosto de mãe, não, eu gosto de homem. Né? Não, ela pôs na minha cara. Não, e outra coisa, se fosse também um homem falando para vocês... Não, qualquer um. Lógico, claro, claro. Mas assim, a ousadia, né? 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 Eu falei, gente... Mas você já conhecia ela? Não. Eu acho que ela foi lá para isso, exatamente. Para te conhecer. É, eu nunca tinha visto ela. Mas aí, no fim, ela comprou... Tipo, comprou. No fim, ela comprou. Mas não usou com você. Graças a Deus. Não. Adoro. Não. Gente, que loucura. E aí, tipo, o tipo de mensagem... Qual foi a mensagem mais bizarra que você recebeu? A mensagem... Ah, eles querem usar... Às vezes eu posto foto de modelo e falo assim, é você? Nossa, que tesão, que vontade. Gente, sério? É você. Não, porque aquelas... Esses plugues mesmo. Eu posto os plugues. Nossa, que vontade de ver o C de 4 com esses plugues. Gente. É a mensagem desse nível, para mais. E a gente tem que contornar, né? Tem. Não, eu bloqueei muito. Tá certa, é isso mesmo. Eu bloqueei muito. Hoje mesmo, bloquei um que veio falando as coisas para mim. Ah, não sei o que. Eu vou lá no teu negócio comprar com o senhor, não sei o que. Eu vou te dar dois mil. Pai, meu filho, eu não estou à venda. Eu estou vendendo produtos. Eu falei, moço, eu sou profissional. O que você vai querer comprar? Ah, não sei o que, não sei o que. Tem gente muito idiota, né? Bloquei. Eu bloqueei muita gente por causa disso. Tá certa. Confunde, né? Sim. Confunde. É por isso que eu te perguntei. Porque você é bonita. Você tem o corpo bonito. Você é apresentável. Inclusive, se você quiser falar no lugar do Atatá aqui, o Neta. Obrigada, gente. É, realmente. A gente substituiu uma Thai por outra Thai. É, tudo bem. Valeu, produção. A gente se viu por aí. Mas, então, é por isso que eu te perguntei. Porque você é muito apresentável. Você é uma pessoa muito bonita. Confunde a gente. Mas eu acho que não confunde. Não confunde. Eu, tipo, na minha opinião, acho que não confunde. Acho que realmente é falta de respeito. É, muito machismo isso. Não tem como confundir. Você tá lá, o seu perfil... Não tem como confundir. É a sua profissão. Não tem. É profissão vender. Sim. Mas vender produtos, não corpo. Nada contra quem vende o corpo. Nada contra também. Mas você não vende. Nada contra. Justamente. Mas o pessoal confunde muito. Muito, muito mesmo. E, no caso, você não vende. Confunde não. Mete uma porrada nele mesmo. Opa. E não é dar uma surra de palavras. Jéssico. Isso. Pode pegar o pauzão aí. A gente recebe estudo de piroca aqui. Mas, falando em se defende, isso e tal, tipo, saindo da brincadeira um pouco, porque isso chega a ser, né? Até... É, tem que levar na brincadeira pra enlouquecer, né? E tal. Já foi alguém lá no espaço pra tentar, tipo, chegou lá, tipo, o cara tava excitado e tal? Não. Isso ainda não aconteceu. Eu acho que o que procura mais é mulher, não é? O quê? É mulher que procura mais. Olha, teve um tempo que foi mais mulher. Agora tá mais casal de homem mesmo, sabe? E eles tão viciado mesmo. Olha. Viciadíssimo. Casal de homem, você fala homossexual. É. Olha. E o que que você tava perguntando pra ela que eu interrompi? Que eu tava com muita vontade de perguntar isso. Não sei não, mas uma amiga minha, uma conhecida, conhecida, assim, de longe, distante, ela perguntou se essas pomadas pro sexo anal funcionam mesmo, tipo, se não sente dor. Você já testou? Funciona não, sente dor, abre tudo e... É porque, assim, ó, às vezes a pessoa vai lá e não sabe direito como usar, né? Né? Não sabe direito como usar. Às vezes é isso. Talvez passou só um pouquinho pra tentar economizar. Tem que lembrecar tudo. E também não usou um comprimento, que é um dos nossos lubrificantes. Aí, ó. Não usou um comprimento. Aí tem... Põe só a pomada e quer... Só a pomadinha. Tem todo um ritual. Não esperou, passou, já quis. Ah, é? Tem que esperar? Passa, espera. Pra amiga dela saber? Fala pra tua amiga, você vai passar de três... Esperar de três a cinco minutos. Massageando bem. Tá, amiga da Tatá. Massageando bem. Viu? Agora a pessoa vai lá, passa de pacote, qualquer jeito. Não tem jeito. Não passa um lubrificante pra ajudar. Não passa um lubrificante no parceiro pra ajudar, porque um cumprimenta o outro. Mas, ô, 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 Thais, sabe o que eu vejo? Alguns homens devem ser muito resistentes a isso também. Ai, eu não vou passar, porque... Tem. Tem bastante. Sempre tem alguns escrotos e escrotas também. Tem bastante. Né? Às vezes a mulher deixa de usar, porque, ai, meu marido é sistemático, não sei o que eu fiz, então o outro vai usar e ele vai amar. Vergonha. Miga, se não tá lubrificando, fala e usa. Fala e usa. Isso é natural da natureza. É natural. É natural perdendo a lubrificação. E funciona, viu, querida? Como é que você sabe? A pulmada. É, acabou de falar. Eu acredito. Funciona, funciona. Acredito bastante. E também, o plug é pra isso, pra ajudar também a dilatar a musculatura anal pela prática do sexo anal. Olha. Aí você passa a pulmada, pode passar o plug. Tá, você que já tem mais vivência aí, digamos assim. Digamos assim. Realmente, é mais prazeroso pro homem ou não? É prazeroso pra mulher ou não? Olha, pra mulher, tem mulher que realmente gosta mesmo. E tem mulher que faz mais pra agradar o parceiro. Mas aí, alguns homens têm muito preconceito. Ou mulheres também. Vergonha, não sei. Eu acho que algumas têm muita vergonha de falar pro parceiro. Vergonha com preconceito, né? Tudo junto. Aí eu tenho uma pergunta. Uma amiga minha. Eu tenho uma pergunta. A amiga perguntou, diga, quanto tá valendo um seu virgem na internet? O meu virgem? É porque ela tá precisando. Um cozinho virgem na internet. Ela tá precisando de um dinheiro extra. Você sabe quanto vale? Porque ela tá precisando vender. Ah, não. Não, também não faço ideia. É porque existe vender a virgindade, né? Tem que ter a virgindade. Eu vou proclamar. Ah, mas o povo deve pagar bem. Então. Deve pagar bem. Viu, amiga? Viu, amiga? Pode leiloar. É de graça, né? Essas... Eu nunca... Viu? Olha, um... Não, foi de graça. É, pode ter um dinheiro em bom. Não, foi de graça, é ótimo. É melhor também ter pagado, né? Não é? Viu? Vale a pena. É, tem que... Vocês podem continuar. Eu tô jogando na internet. Ela tá procurando no Glug. Mas aí, né? Já tem aí. A pomada funciona, né? A minha... O lubrificante. É um plugin pra ficar lá com o diamante num negócio que não é tão... E que depois pode ser vendido, arrematado por um... Um valor... Árabes, inclusive... Opa! Olha, interessante! Dá uma ideia! Né? Usar um plugin e depois leiloar o plugin usado. Nossa! É uma ideia. Plug famosinho. Plugzinho. Eu já tive... Eu já tive... Legal, gente. Amiga! Você vai ficar aqui no meu lugar. Ah, não. Minha amiga vai vender e vai dividir. De uma vez só, esse valor. 150 mil. Quanto tempo será? Sabe que é meia hora de relógio parar? Inclusive, a amiga da Tata me ligou esses dias e falou assim... Quanto será que é um cu? Falei, quê? Eu quero vender. Eu falei... Gente, mas eu adorei o nosso mascote. Nossa, ficou uma gracinha. Não ficou, inclusive... Ficou uma gracinha. Eu ia falar... Alan, queremos uma... Não, é só o mascote, amigo. A gente quer um tempo com mascote. É, eu acho bacana. Que gracinha. Aqui pro Senado, inclusive. Né? Quando a gente tiver necess... Não, não. Não, voltando aqui ao assunto... É só lavar. Tem uns produtos de higiene também que lava e já era. Isso, viu? Nem vai perceber que for usado. Lavou pra novo. É bom esse material. Não fica nem cheirinho. Esse material é muito bom. Lavou pra novo. Até o amiguinho. Ai, é fofinho. Tem umas beias aí. Bem alíquico. Você pode fazer quando você estiver com tendinite. Aí, ó... Essa... Peraí, mas já... Pronto! Ele é bom pra tendinite. Pra você fazer exercício. É também. Homem hétero. Compra com os amiguinhos. Aí já não é hétero, né? É só fim de ser. Já, já, já comprou. É o nome que eu acho que é hétero mesmo. Sim, mas tô falando, tipo, chega lá um homem casado, um homem hétero, tal. Casado. Não, já comprou só o homem. Já comprou só o homem hétero mesmo. Eu acho que é hétero, né? Mas comprou. Talvez é dúvida. Talvez é assim. Jeitos, modos, falos. Deixa eu ver se é igual o meu. Andares, olhares de hétero. Deixa eu ver se é do tamanho do meu, se é igual. Né? Talvez a namorada dele também queria um na frente e outro atrás. Por que não? Isso acontece. Tem também. Casal. Já comprou. Né? Tem também. Por que não? Inclusive... Todo mundo compra, gente. Ah, gente. É casal. Gente, é muita idiotice a gente pensar que as pessoas não fazem certo. É sim. Todo mundo faz. A sua avó faz. É. Ou pelo menos fazia. É. Falando em todo mundo, faz pessoas... Como que a gente põe? Pessoas... Sua amiga. Discretas. A sua amiga que é discreta. Discretas que eu digo pra não falar pessoas, né? Sim. É uma coisa assim. Consume esse tipo de produto. Consome. São os que mais... Eu sabia. Mas é. Você acha que é? Sim. Sim. Pessoas certinhas. Inclusive, assim... Quando eu comecei a vender, né? Comprou umas paradas dessas mesmo. Mas vende. Eu sei que vende. Vende. Julga a gente. Exatamente. A gente é quenga. A gente é quenga. Mas a gente fala pras pessoas que a gente é quenga. Julga a gente que quer vender o cu na internet. Minha prima, minha amiga. É. 150 mil, gente. Pois é. É muito dinheiro. Eu sabia. Eu sabia. E não é pecado, gente. Até o pastor já falou. Não é pecado. De jeito nenhum. O pastor é o que mais... Tudo bem. Não, tudo bem. Mas não, gente. Eu não sei se é pastor. Porque, tipo assim, um padre malha comigo. Se você vê ele, você não acha que é padre? Você acha que ele é... Pecado é falar mal do amiguinho. Pecado é cuidar da vida alheia. Pecado é não pagar minhas contas. Pecado é não pagar as pessoas. Ah, eu achei que alguém tinha que pagar minhas contas. Não, é você mesmo. Se não for você, ninguém mais. Ou 150 mil na mão. É... Pra sua amiga. Fala pra ela. Eu já vou falar. Fala pra ela. Eu vou mandar uma hora. Amiga da Tatá, 150 mil. É, mas... Orar e vigiar. E vigiar a sua vida. Não a vida do seu coleguinha. Né? O que o seu coleguinha tá fazendo? O que o seu coleguinha tá comprando, gente? E compra, vai gozar e vai ser feliz. Não é? Olha, vou te falar a verdade. Não destranse os transantes. Porque pessoa que transa é feliz... O que que é isso, gente? Meu Deus, não é. Eu tô só mostrando meu bíceps aí. Ponto de volta. Pessoa que transa é feliz e gente feliz não eche o saco de ninguém. Olha, eu sou tripsis. Ah. Pronto? Pronto. Tá. Quem transa é feliz e gente feliz não eche o saco. Verdade. Qual é o mais vendido? Aquele que o pessoal fala o que é isso. Lubrificante. Lubrificante. Lubrificante é o que mais sai. Lubrificante é o que mais vende. Não pode ficar sem que o lubrificante vende. E o segundo é anestésico. Viu, amiga? O pessoal tá investindo. Tá investindo. Tá. Quer dizer que funciona bem. O pessoal tá investindo bem. Qual que é o... Oi? Tudo bem? Qual é o que é o anestesia? O anestesia é o... O que é anestesia eu tenho esse aqui que é o 7 sensações. Ele anestesia, cicatriza, lubrifica um pouquinho. Serve pra fazer tatuagem também? Não. Só se for no cu. Só se for no cu. Só se for no cu. Ah, podemos, hein? É, no cu. Pra vender. É mais caro ainda, né? De seco, tatuagem. Se você falar pra mim que é pra lá, eu vou vender mais caro de seco. Pra amiga dela. Pra amiga dela. É. Ah, é verdade. Não, gente. O meu precinho é especial. Na minha mão é mais barato. Você tem algum aí que você pode falar o preço pra gente? Tipo, mais vendido aí? Esse daqui mais vendido. É R$29,99. Só isso? Só isso. Ele é top, top, top. Vou comprar um de caminhão pra minha amiga. Top, top, top. Aceita Pix, cartão de crédito. Cheque pra 60 dias. Dólar. Notinho. Ah, adoro. Notinho. Você viu o dólar? Ah, é... O lubrificante... O lubrificante que mais vende é esse aqui. É de morango neutro. Qualquer um, amiga. Vai. Tchau, tchau, tchau. Adorei. Me dê aqui. Esse aqui, gente, ele é de morango comestível neutro. Tem um gostinho maravilhoso. De morango. Isso. Fale agora as qualidades. Nossa. Ele é beijável. Olha, beijável. De morango. Solúvel a água. Olha. Tem o cheiro de morango. Pra você que quer ficar cheiroso. Sua pepeca cheirará morango. Né? Pepeca do mal. Pode usar para os dois. Não vejo. Ou... Ah, eu não gosto de... Morango. Tem alergia de morango. Cheiro, é. Tem o camé de neutro. Tá vendo? Seu cheiro. Esse aqui é muito bom. A gente tem que falar também que mulheres, até na pepeca, às vezes, gente, acaba a lubrificação. Isso é normal. É normal. É normal da idade. Vai acabando. É natural da natureza. É normal, gente. Então, você pode... Filha, você não vai ter prazer na sua vida. Por quê? Conta pra tia Angélica. Não tem motivo. Não tem como. Garota, prova de andar. Segura o outro. Ah, segura o outro agora. Vai. Esse é neutro, pessoal. Pra quem... Não gosta de gosto. Tem alérgico a algum cheiro. Ele é solúvel em água. Solúvel a água. Também ele é... Gostoso. Transparente e não tem gosto. Não é gorduroso. Não é gorduroso. Isso é muito bom. Se for pra passar gordura, passa banho de porco. Usado e aprovado. É... E compatível com preservativo. Isso é bom. Sim, isso é interessante também. Né? Porque tem alguns que... Não que eu saiba. Me falar. É uma amiga dela. É essas bolinhas. Isso, isso. Que não são compatíveis. Isso. E alguns rasgam o preservativo, né? Sim, alguns rasgam. Então, não pode. Se você não quer beber, use camada. E tem muita gente que tem vergonha de... De comprar lubrificante, né? Igual você falou aí. Sim! Gente, aí vai ficar sofrendo de dor pra quê? Não é? Ai, porque meu marido não pode saber que eu não tenho mais lubrificação. Que se exploda. Você é prioridade. Você é prioridade. Por favor. Nossa. Tá empoderando as mães esse ano, mano. E vamos seguir assim, cara. E é isso aí. Né? Para mais mulheres empoderadas. Isso, isso mesmo. Chame Thay. Isso aí. Adoro. Quer gozar? Me chama que eu vou te ajudar. Ah, adorei! Adorei, 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 adorei. Depende. Não, eu vou te ajudar vendendo os produtos. Exatamente. 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 Uma coisa que eu vou falar também pros meus clientes que vão me assistir. Compra, mas não lembra de mim na hora de usar não, viu? Né? Porque tem um cliente meu. Sério? Que fala, ai Thay, eu vou usar, eu lembro de você. Eu falo, não lembra, cara. Vai pensar em outras coisas. Não, eu não viajo, não. Mas ele é o quê? Ele é gay ou é? Ele é gay. Migo, consenso no seu parceiro. Para de lembrar de mim. Não, me esquece nesse momento. Inclusive, até um apelido que o boy dele chama ele. Ah, é? Cucheca. Achei fofo. Vamos chamar o Luiz Fernando. Cucheca. Eu falei assim, mas é? É, eu falei, é. Porque eu falando assim pra outra pessoa, sem saber o contexto, penso que é outra coisa. É totalmente diferente, né? Cucheca. O Orlandinha Cuceta. A vapor. A vapor, a vapor. Não esquecemos do avapor. Falando em mão de perguntas, deixa a sua pergunta aí também nos comentários. A gente vai ter o prazer de passar pra cá. O prazer. Pra ela poder responder pra vocês, porque a gente não sabe de nada. Não. Somos chatas. É. Inclusive. Esse assunto, inclusive, foi muito difícil a gente, né, querer fazer esse podcast hoje. Nossa, a gente veio amarrada. A gente não queria vir de jeito nenhum. Na verdade, o Matheus falou ontem pra gente. A gente, por que você se chama? Tá. É verdade. Você já trouxe hoje. Né, gente? Aproveite e siga a gente no Instagram, arroba mundomusic103.9. O nosso TikTok é o mundomusic103.9. Se inscreva no nosso canal e fala assim, eu amo a Tatá e Angélica, o salário delas deve ser aumentado pra elas poderem comprar produtinhos de sexo. ó, eu apoio. Adoro. Inclusive, curta, compartilhe, clique no sininho. No sininho que está aí, não nos outros sininhos. Também, se você quiser clicar em outro sininho, né, fica à vontade. Temos produtos pra isso. Tá vendo? Adoro. Qual que é o produto? Pra acertar no sininho. Acertar o sininho. Uma seta. Hoje eu adicaria uma chana louca pra você acertar o seu sininho. Adoro, adoro. Gente, como eu gosto de pessoas que saibam. Chana louca. Responder o sininho. É muito difícil, quem sabe, onde fica o sininho. Não é? Quem sabe, ganha. Esquenta, esfria e vibra. É mesmo? Como assim? Chana louca. Pra tocar o sino. Esquenta. Esfria. É pro sino. É mesmo? Esquenta e... Esfria e vibra. Esquenta. Tem o culoco também, né, gente? Não pode esquecer do culoco. Esquenta e fria. E fria, né, e fria. E fria também. Isso. Isso que é... Mas ele é o que? Lubrificante? Ele é um anestésico que vibra. Então vai ficar com o cu vibrando. Com fogo no cu. Já? Nem precisa. Você tem fogo no cu? Não. Não existe nenhum que chama fogo no cu. Eu vou lançar e patentear se não tiver. Ela perguntou se é, Adinha. Tem o fogo no rabo. Eu vou lançar e patentear o fogo no cu. Né? Lança o fogo no cu. Porque nós já temos fogo no rabo. Isso. Aí você é solteira, você tem fogo no cu ou no rabo? Ah, eu tenho. Samander. Eu tenho bastante fogo no cu. Você pega muitos... Você pega muitos box? Não. Muitos não. Só com o que necessário. Ó, você acredita que, tipo assim, ó... Eu não tô acreditando que você não pega. Não, agora vai vendo. Você não me irrita, não. Posso ouvir? Posso falar? Fala. Escuta. Joga na minha cara. Não, brigadeiro. Joga não. Ó, tipo assim, ó. Eu vendo e eu sou assim, eu falo, eu faço uns vídeos lá e tal, e o povo fala, acho que eu pego... Não pego ninguém. Não, assim, às vezes eu saio com o outro. Porque você é seletiva, né? Mas eu nem saio e gosto de sair de casa. Não é possível. Eu pego em casa mesmo. Você é muito caseira. A amiga da tua tá pega em casa, é. Aí eu pego em casa. Pra que sair de casa? Um ou outro. Mas é muito difícil, assim. Não é igual. Eu, tipo assim, é bem menos do que o pessoal imagina. Olha. Seria bem mais, né? Na boca do povo é muito mais. Não, na boca do povo é muito mais. Você tá em aplicativos de namoro, de relacionamento? Eu acho que tem um dia bem aberto, gente. Mas, assim, eu nem tenho aplicativo mais, mas eu não sei desinstalar. Opa! Tchau, Charlie. Vozes disseram que você tem um Tinder sim. Eu acho que eu tenho um Tinder sim. É só você que não tá querendo dar match com as vozes. Eu já dei match com um monte de gente. Com a voz também. Ô, deixa que... Com essa voz que falou, você deu match? Não. Aí o que aconteceu uma vez no Tinder foi até engraçado. Aí eu falei, quer saber? Eu vou usar agora o Tinder pra divulgar meu produto, né? Comecei a dar match com um monte de gente. Tu quanta tipo de gente eu dou no match? Eu não te quero, mas você vai comprar meus produtos. Eu não te quero, mas você vai comprar. Isso. Não vendi nenhum lá. Porque as pessoas começaram com umas histórias nada a ver. Eu falei, quer saber, mas não. Eu vou vender pra outra rede social. Faz muito bem. Faz muito bem. É verdade. Então, já sabemos que o Tinder não é um lugar pra você vender produtos. Não. É só pra se vender. Né? Sim. Eu concordo. É. Amiga da Tatá? Ah, o povo planta... É, minha amiga. Saia do Tinder. Vá orar. Ah, não. Tinder, Tinder. Vou orar, mulher. Azoelhada. Né? Tudo bem. Orando. Com os produtinhos da Thay. Thay, a gente já viu que você tem um talento imenso para vendas no comércio. Eu adoro. Pessoal, na internet. Agora, a gente quer saber se você tem um outro talento escondido aí. Meu Deus. Pega meu ovo. Sempre quis falar isso. A gente quer saber se você, Thay, pega um ovo. Não, mas a gente quer saber se você daria para um bom ator. Opa! Esse é o nosso quadro. Você daria para um bom ator, onde você vai ler esse belo poema. Meu Deus. Eu até achei que eu me emocionei muito quando eu fui dar contra o seco ver nesse poema lá na internet. Lágrimas escorreram pelos meus olhos. É um poema? Vamos lá. É um poema bonito. E eu quero que você use toda a sua sensualidade. como se fosse prender, vender um produto para a gente. Como se fosse vender o cu na internet. Por 150 mil. Na beirada. Está me olhando do jeito. Ela quer aquela câmera de um jeito. Está me olhando de um jeito. Qual posição você mais gosta da câmera? Eu gosto de todas. Eu sou eclésica. A gente também gosta de todas as câmeras. Escolha a sua câmera. Por favor, fica à vontade. Vamos lá. E declara esse poema. É de amor, inclusive. Gente, se prepara. Tem música? Se não, o Matheus coloca uma música de fundo. Ah, coloca fundo de novo. Para colocar no fundo é com ele mesmo. Beleza. Vamos lá, galera. Estão preparadas? Sim, nós temos preparadas. Vai, vai. No alto daquele cume, prantei uma roseira. O vento no cume bate, a rosa no cume cheia. Sério, meu Deus. Ai, meu Deus. Continua. Tudo que não sai. Vamos lá de novo. É tão comovente. Quando vem a chuva fina, salpicos no meu cu caem. Formigas no cu entram, abelha no cu sai. Ah, seria dar. Cada vez eu me emociono mais. O poema do cume. O cume. Quando cai a chuva grossa, a água do cume desce. O bairro do cu escorre, o mato no cu cresce. Tá bonito, amiga. Vai. Eu sei, é difícil, né? É tanta emoção. Então, quando césar a chuva, no cume volta alegria. Pois torna brilha de novo o sol que no cu ardia. Ai, gente. Que coisa linda. No alto daquele cume, prantei uma roseira. O vento no cume bate, a rosa no cume cheia. No cume cheia. Tô muito emocionada. Eu também. Quando vem a chuva fina, salpicos no cume caem. Formigas no cume entram. Abelhos no muc... Ai, meu Deus do céu. Foi lindo, tá maravilhoso. Você já passou. Nem precisa continuar. Porque lágrimas... Você daria para o bom ator, amiga. Lágrimas no cume escorrem. Gente, ficou tão... Não tem um lubrificante, uma coisa pra esse corpo parar, não? Esse cu tá muito nervoso. Ó, ó. Não, isso aí precisa. É do... É do... Palo de cavalo. Você não tem uma... Como que chama? É... Eretivo? Meu Deus. Ereção? Alguma coisa? Você não tem pra pôr aqui? Que isso, Jesus? Tem alguma coisa... Há uma dificuldade pra ela tirar. Pronto. Pronto. Pode andar aí. Eu já ia dar um remedinho azul pra tomar. Eu falei pau de cavalo. É o pau durão. Pau durão. Pau durão. Aí vai ficar durão. Mas arrumou? Arrumou. Acho que sim. Você não pode pôr a mão. Acho que ele não quer a minha mão nele. Nossa. Leva, pode levar. Pôr, ó. Pôr, ó. Leva, pôr. Toda noite eu vou ler isso. Vai ser meu mantra. Adorei. Leve. Adorei. Foi feito com todo carinho. Desculpa, foi feito com emoção. Não, é muita emoção. A gente fica pensando no cume mesmo. Aí dá emoção. A gente... É. A abelha do cume saindo, então é... É difícil. É bonito. É bonito. É bonito. É o mel, né? Melzinho. Que faz a abelha muito. É o mel que faz a abelha. É pra encher a boca de mel. É. Então... Menina, mas você daria realmente pra um bom ator. Então, parabéns. Você passou o teste. Obrigada, obrigada. Globo está te perdendo. Eu fiquei muito emocionada. Globo está te perdendo. Obrigada. Amiga, agora vamos para as perguntas do Tia Angélica. Pergunta. Vamos lá. Perguntas cruéis, inclusive. Ai, meu Deus. Né? Ô, Thay, você começou a vender produtos eróticos... Só vem fazer um teste aqui. Ele vai ficar lindo assim. Continua nessa posição. Não saia dessa posição. Posso continuar. De quatro. Thay, você começou a vender produtos eróticos porque você já levou muito pau dessa vida? Já. Foi por isso. Foi, né? É muito pau na vida. Foi muito pau na vida. Aí você falou, eu não vou só levar, vou vender também. Vou vender. Exatamente. Fez muito bem. Do limão você faz uma limonada? Do pau você faz uma paulada? Uma paulada. Né? Isso mesmo. Thay, parabéns. Do cume. Do cume você faz uma comida? Uma comida. É. Amiga da Tatá, você está escrevendo todas as dicas, né? Sim. A amiga, né? Ah, é. Estou mandando para ela. Ah, sim. Vai mandando. Você vende bolinha de pompoarismo? Vende mais bolinhas explosivas. Você sabe que não precisa dar bolinha, né? Agora. Três, dois, um. Mas eu até tenho alguns cursos de pompoarismo. Ah, não? Sério? Né? Assim, segurou? É. Um, dois, três. Segurou? Um, dois, três. Segurou? Dá para você jogar bola de gude. Segurou? Um, pá. Joga bola de gude. Pró, siga. Joga bola de gude. Massagem de cu é rola? Ai, eu sou muito. Ai. Desde que seja lubrificadinho, né, amiga? Desde que tenha um bom lubrificante, né? É bom, né? É. E se for virgem, vale 150 mil. Você que usa cuspe, você larga de ser mão de vaca. Olha aqui quantas opções. É verdade. Não que eu conheço alguém que usa cuspe. Porém, se você usa house também, pra que, gente? Sem lubrificante, house? O pior é o gosto de escarrafa. Ah, não. Nossa senhora. Gente, vamos usar lubrificante. Né? Sério, vai lá, dá uma guspidinha. Não, gente. Faz uma coisa certinha. Né? Faz uma coisa decente. Ah, ajuda muito. Ah, não? Tá louca. Você já engoliu alguma coisa com gosto de abacaxi? Ou é invenção dos produtores de abacaxi que tem uma máfia pra vender abacaxi? Olha o abacaxi, olha o abacaxi. Eu acho que é mentira, eu acho que é mentira, não é? Não, mas isso é mito. É não? É mito. Amiga da Tatá. Três abacaxi por dez reais. A amiga da Tatá já. É mito. Por isso que a fruteira lá de cá só tem abacaxi. Ah, não, da casa da minha amiga. Mas é verdade? A tua amiga já te falou se é verdade, se você tá com gostinho de abacaxi? Parece que ela nem nota o sabor. Me falaram que ela só engole. Gente, não tem... Mentira esse gosto de abacaxi. É mito. É mito. Eu nunca na minha vida tomei o suco de abacaxi com gosto de abacaxi. É mesmo. Tem algum produto aí de abacaxi? Não tem, só de moranguinho. Só de moranguinho. Só de moranguinho. Vai tomar uma sodinha que você ganha muito mais. Menta. Você já fingiu orgasmo? Já. Já? Mas você acha que mereceu? Agora, vendo assim, ele mereceu esse fingimento? Acho que não, né? A gente tem que falar. Ele tem que saber, né? Exatamente, porque ele é ruim. Eu posso ter que ele é ruim, miga. Mas, ah, mas eu acho que mesmo as vezes que você dá uma fingida, ele sabe que é ruim. Já precisou. Ai, meu Deus. Esse teto tem que dar uma pintada. Dá uma pintada nesse teto. Pra que eu mandar essa pintada de mim, pelo amor de Deus, tá ruim demais pra casa. Já precisou você usar algum produtinho porque o boy não deu conta? Já. É mesmo? Já. Vibrador, né? Sempre pra terminar a ocasião. Nossa, meu Deus. Você tem aquele que prega na parede? Tem. Você vai dançar na dança do chão ao contrário? Dança do chão. Esse negócio que prega na parede é legal. Você põe a toalha também. Você pode tirar. No meu caso, os gatos penduram. Super útil aí. Várias utilidades. Tem várias utilidades. Não é só um pau. É... Pau, amigua. É o super pau. É o super pau. Pra tudo. A amiga da Tatá pediu pra perguntar se você vende aquele que lubrifica, suga, rebola, vibra, quase um acrobata do Circo de Soleil. Existe? Tem? Tem de tudo. Olha. Tem de tudo. Tudo, 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 tudo. Não que eu já vi, não, é a tua amiga. Não, não que eu tenha pronta entrega, mas eu tô pedindo toda semana. Toda semana eu faço pedido. Tem pedido toda semana, amiga? Toda semana eu faço pedido. Amiga, você tá rica? Não. Amiga, você vai ficar rica? Amém. E fica por aqui o nosso Tia Angélica Pergunta. E fica aqui o nosso Tia Angélica Pergunta, que volta em outro dia. Porém, adorei essa Tia Angélica Pergunta. A gente pode ter esse quadro toda semana com a Thay. E eu tenho que cantar minha música, tá, gente? Mas lógico! Esse é o seu momento. Esse é o seu momento. Depois do cume, qual é a sua música? Gente... Qual é a música, Thay? Com cinco letras. Vamos lá? Vai. Eu não sou tão orgulhoso e nem gosto de fofoca, mas pra ganhar minha vida sou vendedora de piroca. Pra você, porra. Essa é minha profissão, faço ela com prazer, vivo de vender piroca, que é pra me sobreviver. Compre a sua piroca, gente. E pra presenteia, alguém que precisa de uma piroca. É verdade. Piroca sustentando o mundo desde 1900. Ela tem o próprio jingle, eu amei. Não, lógico! Você acha que uma pessoa bonita, esperta e inteligente não ia ter? Não vai cantar pra... Não, que iria! Eu vi que tem uma piroca e escova-dente. É uma piroca higiênica. Se você tem cebinho, essa aqui escova-dente. Temos até piroca higiênica, gente. Ajuda aí. Ela escova a língua. Eu não falei qual língua que ela escova, mas ela escova todas as línguas que você quiser. Escova. Eu gostei. Tá vendo? Pode usar, amiga, seu. Ela escova todas as línguas que você quiser. Exatamente, ele é seu. Gente, que... Pode usar. Leva pra vida. Amei, gente. Nem vou cobrar, leva pra vida. Você que tem seu consultório de dentista, essa é uma ótima opção pra você deixar à venda, exposição aí, ó. Você que tem um marido que é dentista e você é ginecologista, pronto! O combo perfeito. O útil, o agradável. Miga, mas pra que que serve esse ovo? Que eu não sei até agora, que eu tô indignada. Esse ovinho aí, ele é um ovinho, um egg, né? Chamado de egg masturbador. Então, é pra praticar os movimentos. Vai, vem, normal. Masculino. Masculino. Ele é um egg masturbador masculino. Você não daria nada pra esse ovo, hein? Esse ovo faz milagre, viu, gente? É... Chana louca. Chana louca com louca. Não, mas eu tô vendo uma aqui, tem outra chana louca, amiga. As bolinhas da chana. É, tem chana louca pra tudo que é jeito. Tem chana louca de todos os jeitos. Tem chana louca em gel e tem chana louca em bolinha. E como é essa bolinha? A bolinha, ela é explosiva, né? Você vai fazer um... É essa que você falou que era explosiva? É. Quando eu te perguntei, tipo, olha. Olha o barulho. Aí você vai fazer... Você pode fazer um buraquinho nela e passar todo o óleo. Ou você pode colocá-la dentro e estourar com a penetração. Gente, mas vai ser palco de artifício dentro de você. Adoro. Você já usou pra poder falar com o pessoal que é maravilhoso? Essa aqui eu usei dos anos 90. Desde 1985. Desde quando eu namorava. E eu era de menor. Mas minha mãe sabia. Minha mãe sabia. Desde quando eu era virgem. Foi explosivo. Foi explosivo. Foi explosivo. E esse aí, amiga? O que é a conta? É bolinha explosiva também. Também? 50 tons de cinza. Hum... Ela explode 50 vezes. Ai, vem com o Christian Grape. Você tem o Christian Grape pra você vender pra mim? Ai, meu Deus. Vocês amam. Na hora que ela explode, eu vou lembrar daquele cara maravilhoso. Pronto. É. Só não vale lembrar da Thay na hora, como amigo dela. Por favor. Pelo amor de Deus. Lembra do Christian Grape. Não lembra de mim na hora, não, gente. Ajuda a irmã. Você bebe. Você gosta de beber? Você... Pega ali, Thay, por favor. Você que tá mais perto. Tá, né? Tem dois. Você vai mostrar os dois, por favor. Aí, ó. Olha, gente. Pra você que bebe uma cervejinha na latinha, eu te indico pra você esse tampa de lata. Isso. Pra você mamar, chupar... Beber mamando. Chupa mamando. Mamar chupando. Beber. Não tem a versão pra chupar, não? Que seja molinho, tipo cessuga? Tipo uma madeira? Não tem. Não deve ter. Não. Você precisa ser uma madeira em grama. Não, a versão com a piroquinha, entendeu? Porque ali é o peitinho. Ah, não. Tem a piroquinha. Mas a piroquinha vendeu, gente. Eles foram mais rápidos que nós. Eles foram. A piroquinha vendeu. E é tipo assim, ó. Tipo peitinho. Só que a piroquinha. Só que a piroquinha. Mas é pequenininha? É só a cabecinha. Oh, tão fofo. Tão delicado. E também tem o corpinho de mulher, ó. Pra você dar uma mamada. Né? Pra você aprender a fazer o que você não sabe. Aprender a fazer direito. Vai chupar direito. Gramado. Então tem várias opções. Uma laranja. Né? Otário, tem curso. Você não tem curso de aprender a batocacino? A lambecino? Porque tem gente que não sabe. Olha, eu posso passar os ensinamentos que eu tenho. Mas faz um curso. Você não quer fazer um curso? Faz um curso e vende, miga. Um curso, né? É. Pra ser sexóloga. Você já... Não, é sério. Faz um curso e vende na internet. As pessoas compram. Você ensina online. Pra pessoa como é que faz. Ó, que isso aqui é um sino. Você aperta o sino. A pessoa vai sentir a tocada dela lá na alma. Faz sim, então. Tá, sabe? Sim. Legal. Faz um curso. Vou fazer, gente. Meta pra esse ó. E faz... Falando nisso, vamos falar aqui do pau... Pau duro aí, ó. Pau bingau. Ó, isso é um azulzinho. Esse daqui? Ah, não sei. O que deixa duro o pau? Qualquer um. Esse doido aqui é esse punch, né? Esse aqui é pra homem, né? Esse aqui vai tomar. Vai te dar mais energia e disposição. Uhum. Ele toma duas cápsulas por dia. Dura... É tipo uma vitamina. É tipo uma vitamina. Ah, entendi. Que vai te dar energia e disposição todos os dias. Ah, quero uma coisa... Se a pessoa quiser fazer um dia só. Ah, e tem coisas assim pra um dia só. Rápido, né? Vai lá. É coisa rápida. Esse aqui, no caso, é um spray, né? Chama pau de cavalo. Aí vai no pintinho? Vai no pintinho, no pintão, no pintinho, qualquer um. E, tipo, funciona? É instantâneo? Funciona. Esse aqui é instantâneo. Apertou, foi? Instantâneo. Massageando também é uns cinco minutinhos. Então, esse produtinho tem que massagear um pouquinho, gente. Não é passar e já, não. Senão, não vai sentir o efeito, né? Mas aí ele fica ativinho por muito tempo? Esse aqui, ele é um excitante. Aí, pra cumprimentar, tem o melzinho. Com o melzinho, gente. O melzinho é muito famoso. Mel, sua boca tem. É famoso mesmo? Não, mas eu nunca ouvi falar. Me conta. É porque você não tem costume de... Mulher, o melzinho, ele é muito famoso. Você, dona de casa que não sabe, ela vai te explicar agora. Melzinho, pra você aí que está desanimado, não quer mais namorar... Tá tristinho. Tá tristinho. Cabeça baixa, não falei qual cabeça? É, cabeça baixa. Esse aqui eu te indico. É. Esse aqui tem cliente meu que fala que fica ativo três dias. Sério. Sério. Três dias. Mas ele tem gosto de mel? Ele tem gosto de mel com canela. Gente! Valeu. É mel com canela. É quase um espectorante. É quase um espectorante para o... Pau amigo. Né? Olha... Gente, agora esse aqui é top. Tem até a chave. A chave do que? A chave da algema, que a gente vai usar um dia. Toma vinte minutinhos antes da relação. Pode fazer um drink, tomar. Ou pode tomar ele. O pessoal faz um buraquinho aqui e já toma. Taca ali, mel. É brabo, gente. Tá desanimado? Melzinho. Você já ouviu falar em melzinho na chupeta? Tá vendo como a gente é desapravada junto? Melzinho do amor. Esses aqui já são mel. Mel. Olha o trocadilho. Mel. Mel. Eu tenho uma gata que me... É quantos dias mesmo? É top. Você vai... Não, eu vou... É para o... Companheiro. Qual deles? Todos. Todos. Leva todos. É, exatamente. É um para cada. Thay, estou com fogo e não posso apagar. Aí tem esses pluguezinhos anais que também vai dilatando, né? Vai dilatando a musculatura anal. Se você faz academia apenas para os músculos de cima, você não sabe o que está perdendo para os músculos de baixo. Faça para os músculos de baixo. Né? Os países baixos merecem. E vê a mudança acontecer na sua vida. Mano, essa menina é uma empreendedora. Depois de eu vou levar, é tudo. É porque o pessoal, geralmente, nunca sabe para que que serve o plugue anal. Isso, meu bem. Não é um colar. Não é só... Um brinco. Não é um anal. É, não é uma joia. Ah, não. É um anal, senão é um anel. É para pôr no anel. É para pôr no anel. É para pôr no anel. Né? Então, gente, ó. Você está vendo o jeitinho que ele é? Ele é lindo. Esse azul está lindo, né? Não é? Imagina o cu azulado. Claro! Estou fofo. Não, esse azul está mais lindo, eu acho. Mas eu gostei mais desse. Porque você gosta de cu vermelho? Não, porque fica um rabinho de coelhinho. Ah, mas você quer que eu saquei? É o kitzinho. Amiga, você tirou o nosso mascote. Tampa aqui, ó. A orelhinha e o rabinho. Né? Você não vai testar esse também, Tatá? Qual? Plugue anal é para dilatar a musculatura anal para a prática do sexo anal. Ai, estou com dor. Ai, nunca fiz. Começa com desse aqui. Tem menor? Esse aqui é o menor. Misericórdia, esse aqui. Passa um pouquinho de lubrificante e vai passar. E vai fazer, né? Todo procedimento. Vai, faz umas vezes. Faz um dia, dois dias. Três dias, pode ir. Se você quiser, faz a semana inteira. No terceiro, já pode. No terceiro, já está preparado. Já está bem encaminhado. Caminho já está aberto. Aqui, quando ele é colocado no ânus, a vagina fica apertadinha. Você volta a ser virgem de novo. Fala para a tua amiga. Fala para a tua amiga. Não, ela é virgem. Da onde? Da orelha. O canal fica apertadinho. Ai, que bonito. E o comunitinho. Aí você pode... Já era. Aí você pode deixar plugado atrás e fazer na frente. E fazer na frente. E você vai ser... Ah, não quero fazer... Só põe ele, então. Não precisa fazer o sexo não. Vai curtir as outras sensações que ele dá, que não é somente... Olha. Para dilatar os... Viu? Miga, faz um curso. Miga, vende esse curso. Ela já está dando o curso aí, dado. E esse aqui também é super interessante, né? Que é o plug, formatinho de pau, amiga. Ah, meu Deus. Com algema. Então você vai... Eu achei que punha na boca. Chupeta não, amiga. Tanta inocência. Mas pode ser. Eu achei que punha e punha na boca. Mas... Tadinho. Que dó. Deve ser... Não, não dá. É, se você quiser também, né? Pode pôr onde você quiser. Pode pôr onde você quiser, gente. O que manda. O gosto é do cliente. Se você quiser pôr na tua orelha. Põe. Mas já imaginou ele logado lá? Aham. E as mãos presas. Mas aí vai ficar pra baixo. Vai ficar pra baixo. Olha. Tu tá presa. É a gente, a inexperiência. Tu tá presa com o plug. Deu, né? Deu pra ver a inexperiência aqui. Precisamos, sim, de mais aulas. Nós precisamos de aulas práticas. Isso aqui é lencinho? Não, nessa bonete. Esse aqui? É. Esse daqui é as famosas lâminas que você comprava sem saber na sua adolescência, na sua criancice. Eu não sei o que é. Lâminas. Lâminas comestíveis para sexo oral. Mentira! É. Que eu comprava pensando que era chiclete? É, pensando que era aquelas balinhas. Parabéns. Você acabou com a minha infância agora. Sempre foi para sexo oral. Infâncias sendo destruídas nesse momento. Sempre foi. Sempre foi. Lâminas comestíveis. É. Sexy papers. Quer dizer que é bem fininha. É bem fininha. É tipo, é uma lâmina mesmo. Tem aqui, tem acho que 20 unidades. 20 lâminas nesse potinho aqui. Olha! Alguém já foi comprar produtos. Inclusive... Tuca, você não engorda! Caraca! Já foi alguém comprar algum produto lá e falou assim pra você? Então, esse aqui é pra usar com a minha amante, com o meu amante. Já. Já, sim. Tem. Esse povo julga a gente aí. O que é que você faz? Um policial. Até sabe, né? Porque hoje tu tá... Você sabe qual policial que é? Não. Não, ela falou pra câmera. Não foi pra mim, meu amigo. Tudo sou eu agora? Tudo é minha prima? Não era tua amiga? Não, eu não sei. Deixa minha amiga aqui. Muita gente vai ver e pode ser que ele veja, né? Certeza que ele vai ver. E ele chegava lá contando assim mesmo. Ah, isso aqui é pra usar com a minha amante. Só que ela chamava de amiga. E falava assim, é pra me usar com a minha amiga. Amiga! Ele falava assim... Ele era casado? Ou ela era casada? Ele era casado. Não, os dois não que eram casados, né? Ela, eu não sei. Eu não sei de nada, amiga. Não era eu. Não era minha amiga. Não era ex. Gente, isso aqui é muito gostoso. É uma delícia, a lâmina. E é pequenininha, portátil, carrega. Não, super discreta. É do nada. Tipo, você tá no ônibus e quer fazer um boquete forte, né? Num ônibus de graça, assim. Tipo, é, no ônibus deve ser legal, né? Nunca fiz. Eu tive vontade já. Sério? Eu não puxei ninguém assim ali. Fala, vamos. Ninguém que é apto pro momento. E também, tipo assim, né? Minha namoradinha não andava muito de ônibus, então não rolava. Não rolou. Era rica, né? Sem produto de carro. Era só dentro do carro. Né? Dentro do carro. Olha. Hoje, vai. Pega ou passo? A gente quer saber de você. Se você pega algumas pessoas, você passa essa pessoa. Mas terá fotos no telão. Calma. Ai, meu Deus. No telão. Niga, você pega ou passa esse homem de sorriso branco? Ai, eu vou passar esse. Mesmo com 150 mil? Na memória, você vai passar o Silvio Santos? Você já viu a idade que é estar agora? Já. Ele tá até sem dente, tadinho. Como é que eu vou ficar? Não, não importa. E se ele te falar 150 mil? E se ele falar, oi, vem pra cá você. Vem sentando o colinho do bobo. Inclusive, querido produtor, solta pra gente aí o funk do Silvio Santos. Existe? Existe. Agora tu vem sentando o colinho do Silvio Santos. Senta, oi, senta, oi, senta, oi, senta, oi, senta. Oi, oi, sério. Meia noite, se ela não tem nada pra fazer, ela me manda essas coisas. Não é possível. Te juro. O funk do Silvio Santos é top. É da hora. Puxa aí depois. Vai, minha amiga. Pega o passo próximo. Você não pega, né? Você falou. Meu Deus. Gente do céu. Tá um copo, tá um grandão. É, quem é esse? Meu Deus. Né, a gente só conhece pela piroquinha. Pela cara, muita gente não conhece. Mas ele se chama Kid Bengala. É, eu acho que eu... Na hora que eu ouvi, eu falei, imaginei que poderia ser ele mesmo. Você pega ou você passa? Ou você passa o lubrificante pra pegar? Olha, eu ouvi falar. Eu ouvi falar. Eu estou falando o que eu ouvi, o que eu ouvi no podcast. Eu acho que eu teria curiosidade. É, só de ver. Eu estou falando o que eu ouvi no podcast. Mas você saia correndo? Me falaram... Deixa eu só ver, passar o lubrificante. Me falaram que ele é só meia bomba. Se ele for só meia bomba, mano... Mas também tem que ser muito sangue, né? Pra subir tudo. Ah, verdade. Tem que ter muito sangue. Tem que ter muito. Pra subir tudo. Gente, esse homem tem um infarto, um derrame, se ele subir tudo. Meu Deus. Pode ser um bom... Vai um pote do lubrificante ou a dor de sangue. Não vai? Ou a dor de sangue. Uai, tá doido. Só o pintinho dele tem mais sangue que eu. É isso. Sorridente até, né? Mas você vai pegar, então, pra ver. Só pra curiosidade. Isso, só pra saber. Tira pra mim ver e vai embora. Deixa eu ver o tamanho que é. Ah, não, mas passa o lubrificante ali e vai, né? Vai não? Pode tentar, só pra ver até onde vai. Nossa senhora, você já pegou algum kit de bengala? Tipo assim... Tipo assim... Ah, já peguei. Um bem avantajado. Um bem avantajado. Já? Já. E menos avantajado, assim, tipo titico. Também. Mas eu esperava tanto, você é desgrama. E qual que é o melhor? Porque tem gente... Ai, avalha, não sei o quê. Isso é tudo mentira. Tudo mentira. Esse menos avantajado que eu peguei, eu achei engraçado na época que eu falava, assim, pra mim, assim... Eu ficava lá, eu ficava, você não fala pra todos os amigos, não, né? Porque eu tô pequeno. Mas amigos todos já sabiam. Mas gente... Porque todos pegaram o hífer, cara. Eu acho que sim. Mas eu sabia, sabe? Porque tem gente que faz uma propaganda, né? Aí você vai ver na sua... É... Mas assim, é... Tamanho não é documento. Eu também acho que não. Tamanho não é documento. Você acha que é, Tatiana? Não é documento. Tá ali entre o meio e o termo. Meu amor, se uma coisa desse tamanho pode te fazer sorrir... É. Imagina o resto. Eu não sei de nada. Mas já pegou um... Mediano, pode. Pequenininho, bom, gostoso. Não, por isso. Por isso. A você que tem palma... A você que eu já peguei, pode. Peguei, pode. Por favor, ele é de BH hoje em dia. É. Contato com a amiga da Tatá. Não seja por isso. É. Contato só pra ela ver como é que é. Faz aquele negócio que as coisas lá... Ele sabe brincar direitinho. É. Que ele fez com o E. Faz aquela coisa. Faz comigo, tá precisando. Inclusive. É... Próximo, né? Vamos sair do nosso. Vamos sair dele. Ele gostou. Ele gostou. Tá sorridente. Tá gostando. Gostou da recomendadeira. Fica comigo essa noite. Mas me disseram que é um pequeno brincalhão. Me disseram. Como se eu fosse amiga conhecida dele, né? Amiga que eu fiz aqui. Não. Algumas atrizes falaram que era pequeno. Ele é baixo, né? É. Eu não gosto de homem baixo. Amiga da Tatá também não gosta de homem baixo. Teve o BO dele... É... Dele falar que não paga conta pra mulher. Ah, teve. Não sei o que lá. É por isso que eu quero saber se você pega. Beleza vale toda essa escrotice? Não. Não. A mãe pensou tanto nisso. Não. Ela tava concentrada na beleza. Aí você falou que não. Ela tá certa. Ela tá certíssima. Não vale, não. Escroto demais. Ele tem 1,75 de altura. Ele é menor que você. Então, é pouca coisa, Marqueu. Não. Mais um pouquinho Marqueu. Mas, assim, ainda é baixo. É. Ele é baixo. Pra estatura... Em todos os sentidos. Né? Pra estatura padrão. Mas, assim, né? No escrotice dele... Não, é alto bastante, né? A escrotice dele. Não pegaria. Divido quanto? Divido. Mas, não... Né? Ô, Caio, eu te acho tão gato, mano. Cara, o meu cara é ator. Que... Atormentado, Cadinha. Um jantar, gente. Né? É um jantar. É porque ele morde a fronha. Olha, eu vou te falar a verdade. Eu não... Eu até divido conta com homens. Não tem problema nenhum com isso. Não tem problema nenhum com isso. Mas, ai, as palavras que ele disse são muito escrotas. Foi, né? Não, o que ele fez depois foi a escrotice, né? Próximo. Depois de ficar mais triste. Na TV. É. Ah, adoro! Gil do Vigor. Gil do Vigor. Brasil! Gil do Vigor. E aí? Não. Não pega? Não pega. Você passa? Acho que é ele que não pega, né? Eu acho que é ele que não pega também, né? Mas você nunca pegou nenhum homossexual? Que eu saiba, não. E nenhum quis te pegar? Também, tipo assim... Não, tem um amigo dela que lembra dela, não. Tipo assim, amiga, eu acho que talvez com você vai gostando... Igual esse, né? Não, mas eu não vou, não. Passar, bicho, ó. Vai arrumar outro. Ah, depois que não rola, não rola, gente. Ah, não, bicho, ó. Não. Irmã que não vai ajudar. Você não curte. E o Trisal? E o Trisal? Ah, não, acabou. Já rolou? Eu nunca fiz. Quem sabe um dia, não. Também eu sou... Menage à Trois? Não. Menage à Quatar? Não. A Cinquat? Não. Suruba? Não. Tem vontade? Nada. Você tem cara. Troca de casal? Não. Eu sou muito ciumenta. É mesmo? Qual o signo? Sou de virgem. Nossa. Possessiva. Eu sou possessiva, sou ciumenta. Mas você tem cara que já fez várias coisas. Eu tenho cara que já fez várias coisas. Você não tem cara de santa. Não tem, gente. Eu fiz várias coisas com o meu namorado, né? Não com o namorado dos outros. Isso mesmo, vai. Fala isso. Joga na cara da amiga da tatá. Isso. Joga na cara da minha amiga que você é santa. Ah, não é. Ah, não chega a ser santa. Só nunca fez loucurinha. Tô nervosa. Qual o lugar mais inusitado que você já fez? Mais inusitado que eu já fiz? Ah, sei lá. Deve ser pernas de estrada e... No ônibus. Banheiro. Banheiro. Químico. É isso que eu ia falar. Químico? Da rodoviária. Porque o químico eu não tenho coragem, gente. Eu fiz cheiro. Ah, mentira. Sério. Não, mas também não tinha muito cheiro. Porque nem tinha movimento. A rodoviária que eu fiz. Ah, o banheiro do banheiro. Mas não era químico? Ou era químico? Era químico. Nossa, meu Deus. Mas não era aquele... Era um meio abandonado. Uma rodoviária abandonada. Nossa, gente. Que aventura. Foi. Um banheiro abandonado. Na rodoviária abandonada? Mãe dela. Cadê a mãe dessa criança? Foi. Você acredita? Sério? Na rodoviária. Miga. Mas foi bom? É, porque foi em pé. Porque nenhuma primeira vez é boa. Nenhuma primeira vez é boa. Mas em pé. Sem. Foi horrível. Chuque, chuque de morango. E você vendia, amiga. Não, lá atrás não, né? Quando... No banheiro, não, mulher. Não? Não. Mas você não começou a vender com 13 anos? Menina. Mudada. Eu, tipo assim, dei dos 12. Ela não queria falar isso. Eu já, dei dos 12. É ativa. 13, 14, é. Tá. A sua pele é tão boa, Tatá. É muito acaralhado na cara. É rimeu. É rimeu. Vai, Tatá. Faz a sua piada agora. Vai. Eu não tô entendendo a minha letra. Meu Deus. O homem tá tímido. É. Hã? De? Não é. Eu achei que era cuseta. Que merda. Cara, Faustão, a minha letra é péssima, tá? É porque era pra mim ser médica, mas... Mentira. Eu falei assim, o quê? Médica? Enquanto eu posso apresentar um podcast de putaria. Ah. Eu vou até tossir. Qual? Qual é o... Eu já tô passando cola pra ela. Vocês não tem noção. Ah, meu Deus. É que ponto chega. Mas eu falei pra você fazer. Não. Eu não sei. Já esqueci. Eu já tô rindo. Qual é o aumentativo de dar cueba? Aumentativo de dar cueba? É. Cuebão, né? Ah, bato! Ela falou que cuebão. Essa menina sabe o aumentativo. Pronto, por hoje é só a pessoa. Ela me passou essa. É ruim, é. Mas é dela. Não é minha, não. Se fosse minha, ia ser pior ainda. Do jeito que ela tá hoje, ela ia falar da cuebona. Da cuebona. Não, é porque... Da cuebeira. O que eu entendi na hora que eu tava lendo? Qual o aumentativo de dar cueba? Da cueba, né? 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 É, não sei. Me falaram que é... Ela não sabe, amiga. Não sei. Essas amigas da Tatá. Não, mas você não sabe? Não. Se é bom ou ruim? Não. Ah, o oi até apertou. Lembrei de uma coisa. Aquela língua. A lingona. ...no mercado. É. Ah, o louco! Não, mas... Ela tem velocidade? Ela já vai direto? Ela tem três velocidades. Aquilo era um um? É. Meu Deus. Ela tem três níveis de velocidade. Ela é toda de cilindro. Toda de ló. Então, aí, pra vocês... Tá, põe no um. Só pra gente ver. Se não quiser nenhuma velocidade, ela é também flexível, né? Não machuca, não dói, não arde. Verdadeira língua. O linguão. O linguão. Tá, o linguão. Faz aí. A primeira. Caralho. Desculpa, é... Que coisa. Língua. Não é caralho, não. É língua essa. Caralho. A segunda. Gente, mais um pouquinho e ela vai sair voando. É. A terceira. Jesus. É, vai sair voando. Não, vem pra mim. Vem com a mamãe. Vem com a mamãe. Vem com a mamãe. Vai pra quem tá necessitado. Caraca, olha lá. Essa lingona aí faz sucesso. Gente. Vai com a mamãe de novo. Essas saliências aí. Olha, ela não quer que eu sei, amiga. Olha. Essa língua aqui, essa saliência aqui também, gente, ó. Quando você trouxe, eu pensei que fosse o tentáculo de um povo. E, tipo, aqui, o nosso amiguinho, você trouxe esse. Mas a amiga minha falou que existem maiores. Você tem maiores lá? Existem todos. Todos os tamanhos. Tem amigão. Super amigo. Amigo cabiçudo. É porque eu ia fazer pedido amanhã. Liga da Justiça, estão amigos. Liga da Justiça, estão os produtos, né? Mas tem todos os tamanhos, gente. Mas quando chegar, você pode trazer pra gente. Será um prazer. Realmente, vai ser um prazerzão. Receber os amigos. Gente, ela tá brincando. Vocês têm noção da coisa. Gente, isso é muito da hora. Eu adoro essa língua. Enquanto isso, a língua é o boneco do posto. Eu adoro. Ela que não me dá bobeira, não. Né? Aí, falando ela que não me dá bobeira, você testa produtos, tipo assim, nossa, isso aqui é novidade. Deixa eu ver se funciona mesmo. Ah, muitos eu testo. Muitos, muitos eu testo. Muitos eu já testei durante essa longa... Estrada da vida. Estrada da vida. Então, sim, muitos já conheço, já usei. E a novidade também, a gente tá sempre usando. Isso, até pra você passar. Pra passar pro cliente, né? Pra passar pro cliente, né? Sim. Olha. E o pessoal, você tem um espaço físico pra atender as pessoas, pra mostrar, né? Aí, os apetrechos, os... O pessoal tem meio que, tipo, recém na hora de sair. Opa, fulano tá passando a rua. Pera aí, deixa eu ficar deserto, né? Eu ia colocar a placa, né, do lado de fora. Porque, assim, eu atendo na minha casa mesmo, um espaço lá. Eu ia colocar a placa e tal. O pessoal, não, não coloca. Eu gosto de entrar, assim, na surdina. Ah, na surdina. É. Aí, na hora de sair, tipo, opa, a Angélica tá passando. Deixa eu esconder aqui, né? Mas, mesmo assim, as vendas é muito online. As vendas é mais online mesmo. Mas aí, você manda pelo correio? Ou a pessoa retira aqui? Pelo correio, os clientes de Alpenos têm motoboy que entrega. Olha. E aí, no motoboy, pega uma piroquinha e entra pra mim. E aí... Não, e as clientes ficam assim. O motoboy não vai saber, não, né? O que que tá na casa. Fala, não, eu vendo... Seca o shopping. Ele vai na minha casa. Ele vai levar o quê? Pizza? Não vai. Mas aí, a embalagem é tudo discreto. Tudo certinho. Menos a língua, que ela já vai assim. O motoboy... Não, tem uma cliente uma vez. Foi muito engraçada essa história. Ela comprou, né, uma prótese. E... Pediu pra entregar. Chama prótese? É, prótese. Você pode chamar do que você quiser. É meu, né? É teu. Eu vou chamar ele de mascote. Tá, e aí... Aí ela comprou e pediu pra entregar. Ela pediu pra entregar num bar. Aí esse bar que ela pediu... Que ela tava trabalhando lá. O marido dela era de... Era... Tocava música lá. Tava trabalhando lá. Aí ela pegou e pediu pra entregar nesse bar. Beleza, eu embrulhei e entreguei. Só que nesse bar, tinha um pessoal fazendo aniversário. Tinha um rapaz fazendo aniversário. Que medo, mano! Já entou, imagino. E esse era bem pretinho, menorzinho, assim. Coisinha. Coisinha, adorei! Eu gostava do trato dele. Era neném. Aí ela pegou. Aí aconteceu que o motoboy entregou. Entregou para um cara da festa, que era aniversário dele. O cara pegou, pagou o motoboy. E saiu com o produto. Olhando assim, lá pro dentro da festa. Achando que era um presente que alguém tinha mandado. É, e... Não... Aí era aniversário da vózinha de alguém que tava fazendo esse atento. Eu acho que era aniversário dele mesmo. Era dele mesmo. E ela ligou pra mim. Tainara de Deus! O cara pegou o meu negócio. Ela falou, minha filha, você compra um entrego. Agora quem pega, eu não sei. Ela ficou quietinha, escondida. E eles lá, mostrando o negócio. Abrindo os presentes. O segurança viu pra entrar. Entregou pro cara. Gente, foi um all-way. Não, mas certeza que pensaram, ah, deve ser trote. E ela atrás do bar. É, eu imaginei que ele pegou e pagou. Porque eu imaginei, algum amigo deve ter zoado. Né? Não, o segurança viu, ele viu. A mulher não sabia o que é que fazia, porque ela tava trabalhando. Mas aí, tipo, abriu o pacote e do nada, opa! Chegou um presente especial. É, e eu acho que eles zoaram demais a mulher, nossa. Se fosse a língua, seria melhor, porque ela já saía rodopiando, girando no teto. Eu não sou sua, eu sou dela. E essa língua, gente, você sabe o que é o melhor dela? Ela não fala mal de ninguém. E ainda te dá prazer. E ainda te faz gozar. Chupa essa língua. Chupa essa pisa. Chupa, não, não é chupa, né? Use essa língua. Deixa essa língua te chupar. A melhor língua de todas. Mas se você quiser chupar, também chupa. Chupa, faz o que você quiser. É, é, é. É sete, a língua do ovo. Usa a língua, porque essa língua... O caminhão do ovo está passando na sua rua. Não fala mal de nada. A língua é satisfatória. Você viu que eu peguei amor no ovo, né? Eu tô vendo. Ela não tira a mão do ovo. Ela não tira a mão do ovo. Leva dois ovos. Pega dois, é dois ovos. Dois ovos. Não só é problemático. É, dois ovos e uma língua. Né? Deixou. O carro do ovo está passando na sua rua. Fantasia tem, fantasia tem. Eu até não trouxe modelinho que tem. Fantasia é mais que eu pedido. Tem alguma fantasia bizarra? Bem bizarra. Tipo, sei lá, quero ser Shrek. Vai que tem. Não, tão bizarra assim. Mas o que eu tenho, não. Ah, que bom. É mais sensual mesmo. Gatinho? Coelhinha? É, gatinho, coelhinha, marinheira. Dona de casa? Polícia, faxineira. Dona de casa ninguém quer, porque a gente fica com olheira. Né? Pra arrumar a casa, a gente fica uma beleza. Mas a fantasia é tão bonitinha de empregadinha. Amor, você quer alguma coisa? Se você quiser, pega na geladeira. Que eu não vou pegar outra. Vai lá buscar. Você, tipo, já teve algum fetiche muito estranho, muito bizarro pra contar pra gente? Eu, fetiche meu? Meu? Seu? Ou de alguém que você conhece? E que falou assim, nossa, o meu fetiche é completamente louco. Que você tem história pra contar, né? É, que foi lá comprar produtinhos e falou, eu tenho esse fetiche e vou usar pra isso. Deixa eu tentar lembrar um bem legal aqui. Transar em cima do poste? Uma coisa. Ai, gente. Agora sim, parece que eu não tô lembrando. Olha. Esse fetiche de rodo de água, o parafuso, no cara, assim. Porque você é a mulher porca. Não é porca de porquice, é porca de porquice. É de pedir pra comprar calcinha usada. Puts. Que era um fetiche da pessoa. Uhum. Mas eu não vendi bobeira minha, né? Né? Devia ter vendido. Ah, não. Pois é. Ai, comprar uma calcinha sua. Usada. Sim, 150 mil. Eu ia falar isso agora. 150 mil. Tá, venda. Mas tem mais. É porque agora que deu uma fugida mesmo. Mas tem assim, é dos tara, né? Não é fetiche, assim. É mais os tara. Essa coisa de rosquear que você falou. Eu tenho uma amiga. Não, mas essa amiga mesmo? Ela foi tentar fazer isso, ela quebrou. O negócio. Aham. Quebrou. Ela tava rosqueando com o quê? Com a chave de boca? Não era com a boca, não. Era com a boca de bástica, tá? Mas, gente. Te juro, ela quebrou. Aí, aqui, ó. Porque como é rígido, né? Não. Alguns são rígidos. Alguns. Aí, enche de sangue, né? Aí, fez só. Hum. E aqui encheu de sangue na hora. É. Exatamente. Foi isso que ele falou. Meu Deus. Ah, gente. Eu acho que eu tinha foto de um que foi comprar nossos amigos. Um? Senhorzinho de cabeça branquinha. Branquinha. Ah, eu tô com saudade, tadinho. Branquinha. Diz que era pra um amigo. Ah, a gente conhece. Não era minha amiga. A gente conhece os estados amigos. Eu ainda bati foto dele, ainda, pra mostrar pra minha amiga. Não, ele deve ter no mínimo ali, deve ter uns 69 anos. Ele tem 69, mas prega, não tem mais nenhuma, né? Não, não. Não, é sério, gente. Eu tirei foto pra mostrar pra minha amiga. Também não tem nada com isso. Use. Também não tem nada com isso. Às vezes, ele ia usar com um amigo. Pode ser. Né? Já é mais... Esse aí, eu fiquei de cara. Miga, fala perto do microfone, senão o Matheus te bate. Esse aí, eu fiquei de cara, de verdade. É mesmo? Ele era bem... Senhorizinho, senhorazinhas, vai, usa mesmo. Não tem prega. Tô nem aí. É seu. Faça o que for preciso. Faça o que te dá prazer. É verdade. É verdade. Né? Senhoras e senhores, estamos abertos pra atender vocês. Enquanto isso, você comprega ou se emprega, siga-nos no Instagram. Arroba Mundo Music FM 103.9. Nosso canal no YouTube tá aí. Você tá assistindo o vídeo agora. Faça o favor de curtir, de comentar, senão a gente te dá uma amigada na cara. Eu duvido você curtir o vídeo com uma piroca. Uma piroca. Não, só curtir. Né? Quem comentar esse vídeo vai levar pra casa uma... Um brinde. Né? Um brinde, que vai ser o nosso... Obrigado. Um brinde da Tainara Sex Shop. Né? E falando nisso, Tainara Sex Shop, deixa pra gente aí suas redes sociais, o WhatsApp, pra pessoa poder entrar. Telefone. Vamos lá, gente. Quero todo mundo... Todo mundo vai. Quero todo mundo com piroca na mão. WhatsApp, 3591008858. O Instagram do Sex Shop é... É Tainara, underline, sex, underline, shop. Segue aí, gente. Tem muita novidade, muita coisa boa lá. Mas aí você vende online pelo Insta? Pelo Insta. Ah, tá. Por lá eu divulgo o catálogo virtual, que tá todos os produtos, descrição, preço, tudo explicadinho. E no Instagram eu uso pra apresentar os produtos, fazer os vídeos sobre os produtos. Eu ensino usar alguns produtos. E em breve ela vai dar curso pra vocês. E em breve eu vou dar curso pra vocês. Exatamente. Nós somos aqui, nós somos empreendedoras. É verdade. Né? E tem muita coisa interessante, muita coisa legal mesmo. E eu vendo esses produtos há muito tempo e eu fico surpresa com os produtos. É, mas quando chega alguns e você fala, meu Deus, você não sabe o quê? Não, eu adoro, eu faço realmente o que eu gosto. De verdade, eu faço o que eu gosto. E todo dia eu posto alguma coisa diferente. Coisa boa. Sigam a Thay. E sigam, gente. Sigam, sigam. Todos sigam. E a gente envia também para todos os lugares, via Correios. Ah, isso é bom. Isso é muito bom, porque você pode vender pra outros. Outros lugares. Né? Outros estados. E nós já estamos seguindo essa menina linda. Outros países, inclusive você, amigo chinês, que acompanha o nosso vídeo no YouTube, pode adquirir o seu produto. Árabes que querem ver fotos e a gente vende por 150 mil? Chama. Fotos do pé. Do pé. Bom, Tainara, tá tudo muito bom, tudo muito gostoso, tudo muito sexy. Porém, a gente tem que ir embora, porque senão o diretor puxa a nossa orelha, porque esse podcast... 48 horas. A gente podia ficar aqui o dia inteiro falando. É tão gostoso falar dessas coisas. Não é? Eu gosto. Abertamente. Tem tanta coisa pra acabar de falar, mas segue lá que vocês vão ver. Eu vou te falar uma maior verdade que na nossa pouca experiência no podcast a gente pode falar. Você querendo a pouca experiência da vida sexual? Não, a vida sexual a gente tem bastante. Porém, no podcast, assunto que rende é com gente inteligente. Certo. E você é... Parabéns. Parabéns. Certo. Obrigada. Bom, Tainara, tá tudo muito lindo, tudo muito gostoso, tudo muito aconchegante, tudo muito apumado, funciona. Porém, antes de você, eu queria que você respondesse pra gente. Por que que com a Tainara ninguém pode? Por que que comigo ninguém pode? Porque eu sei onde eu quero chegar, eu sei onde eu estou e onde eu quero chegar. Eu sei a mulher que eu sou, eu sou empreendedora, eu sou, eu batalho, eu trabalho, eu sou uma pessoa pra frente, positiva, e nada me para. E ninguém vai me parar, nenhum julgamento, qualquer pessoa aí que fala de mim, que me julga, porque eu vendo os meus produtos, que satisfaz muita gente, salva casamento. Isso aí é verdade. Então, nada me para, eu vou continuar, vou mostrar pro mundo os meus produtos, vou mostrar pro mundo eu, um pouquinho de mim. E é isso, gente, ninguém para a Tainara. Exato. Ó, terrível. E se você não transa, não destrange os transantes. E é isso, gente. E vai transar, porque a gente feliz não é saco. É verdade. E esse foi mais um... Comigo Ninguém Pode. O Quangarau vai se fechando e a gente volta qualquer dia, se o Alan deixar. E agora a gente vai fazer o orçamento dos produtos. Então, você comenta aí, tá? Para ajudar a gente, para a gente comprar vários produtinhos da Tainara. É isso aí, gente. Fala tchau, mascotinho. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Segue no Instagram. Segue a Tainara no Instagram.